Fica amor, por favor, não deixe amor Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar e te cheir de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica amor, por favor, não deixe amor Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar e te cheir de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não deixe amor Fica junto que contigo me amarrou Fica amor, por favor, não deixe amor Fica amor, por favor, não deixe amor Fica amor, por favor, não deixe amor Fica junto que contigo me amarrou Te pegar, por favor, não deixe amor Fica junto que contigo me amarrou Te pegar, te abraçar e te cheir de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor 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 Obrigado.